Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Ucrânia e Austrália É a terceira rodada do Grupo C, é isso aí galera, é a hora da decisão, é a hora de conhecer aí Como vai ficar a classificação dos grupos e vamos no Grupo C, onde a Ucrânia, a segunda colocada com 3 pontos E vem de vitória 2x1 contra a Macedônia do Norte, encarando a seleção da Áustria A seleção da Áustria que vem de derrota 2x0 para a Holanda e a terceira colocada do grupo também com 3 pontos A diferença entre a Ucrânia e a Austrália é apenas um gol A Ucrânia fez 4 e sofreu 4, a Áustria fez 3 e sofreu 3 E agora, quem será que vence? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários E é isso aí pessoal, e a Ucrânia já saiu jogando, vamos lá, bola rolando É início de jogo por aqui, é o Grupo C, Grupo de Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte Lembrando que o outro jogo do grupo é o confronto entre Holanda e Macedônia do Norte A Holanda tem tudo aí para garantir o primeiro lugar A Macedônia do Norte tem chances? Tem, matematicamente tem Precisa vencer aí para uns 4x0 ou 3x0 a Holanda E torcer aí, vamos ver essa cabeçada para o gol Passa com perigo Torcer aí para a Ucrânia, ganhar da Áustria Ou até uns, por exemplo, se a Áustria perder de 3 e a Macedônia ganhar de 1x0 Aí a Macedônia passa a Áustria, por exemplo Uma das opções aí, em relação à classificação Quinta jogada por aqui, dividiu Volta para a seleção da Ucrânia É apenas início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, a reta final da primeira fase da Eurocopa 2020 2021 Vamos acompanhar que só vai ter jogaço, hein A gente acompanhou aí no último sábado Principalmente o grupo F E o grupo de Alemanha, França e Portugal O empate da França, a vitória da Alemanha Vamos ver essa batida de longe Segura para ali o goleirão Muito bem posicionado Já estamos com 15 minutos de partida Por enquanto, 0x0 Vai procurando espaço a seleção na Áustria Hummer, domina, toca atrás Vai procurando espaço, adianta na frente Vamos ver essa troca de passe Segurou, protegeu, pressiona em cima A seleção da Ucrânia A Áustria vem trabalhando Tento adiantar por aqui Tá marcado o lateral, o lateral já cobrado Tento avançar aqui pela direita Vamos ver essa escapada E Armolenco vem avançando com velocidade Tem a marcação em cima E Armolenco vai cruzar na medida Cabeçada para o gol Rapaz, e esse cruzamento aí do Armolenco De chaleirinha É abusado E Armolenco tem qualidade E vem trabalhando a seleção na Áustria Na movimentação Pressiona em cima A Laba Toca aqui na esquerda Vem na movimentação Dá um tapa na meia Procura espaço Toca atrás Tentando fazer interceptação Não conseguiu Dividiu Sobou Vem avançando lá pela esquerda Trazendo a Ucrânia para o ataque Chega firme por aqui A cobertura Vamos ver essa descida Pintou o cruzamento Insiste a Ucrânia Jogada de linha de fundo Grande lance Para fazer o primeiro Para fora Incrível Quase, quase pinta o primeiro gol Chaparenco na cobrança Vai pintar a bola lá dentro Olha o cruzamento A cabeça dá para o gol Para fora Chega e chega muito bem A seleção da Ucrânia E o tempo vai passando Por enquanto nada de gols Lembrando que esse empate Favorece a seleção da Ucrânia E caso empate Este confronto A Áustria vai para 4 pontos É o que acontece A Áustria Vai ficar na terceira colocação E vai disputar Vamos dizer assim Contra outras 6 seleções 4 vagas As oitavas de final Aí qual é o ponto positivo E qual é o ponto negativo Vamos ver se é ataque primeiro Você se classificando em terceiro lugar Provavelmente você vai encarar aí Seleções mais difíceis Mais complicadas Na próxima fase Mas se a Áustria Empatar esse jogo Aqui e se classificar em terceiro Ela já fica em um passo Da classificação Por conta que ela fica À frente da Suíça Por exemplo Vamos ver essa batida Para o gol Explode em cima da zaga Suíça aqui tem 4 pontos Entretanto Tem um gol a menos de saldo E é isso aí pessoal E a arbitragem Aponta final Final de primeiro tempo Por enquanto Ucrânia 0 Áustria também 0 E é isso aí pessoal E a Áustria Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Teremos vários jogos aí Desta terceira rodada Da fase de grupos Da Eurocopa E com certeza No mata-mata Você acompanha por aqui Olha o cruzamento A batida Na trave Que chance incrível Teve a Áustria Vem na movimentação Vamos ver esse lance Dentro da área Lázaro Segurou Protegeu A batida Para o gol Para fora Uma ótima chegada Da Áustria Por pouco Não pinta o primeiro gol Aí a troca de passes A batida Para o gol E apenas Tiro de meta Vem na movimentação A seleção Na Ucrânia Procurando espaço Sintchenko Vem aqui Buscar jogo Abre na direita Para Irmolenko Tenta jogada Lá pela direita Ele escapa na qualidade Vem avançando Jogada de linha de fundo Segurou Protegiu Procura espaço Está difícil Tentou ali Limpar a marcação Volta bem Tenta o corte No final Deu certo E vem avançando A seleção da Áustria Já estamos com 60 minutos De partida Por enquanto Zero a zero Protegeu Segurou Tocou na meia Vem avançando Toca atrás Está difícil Adiantou Belo lance Vamos ver essa chegada Olha a Áustria Vai fazer o primeiro Primeiro da trave Mais uma bola Na trave Que chance Teve A seleção Da Áustria Aí a ótima Droga de passes A finalização Toca na trave Direita E sai pela linha De fundo Beadov Está jogando por aqui A seleção Da Ucrânia Está com o sinal De alerta Ligado Esse empate É bom Para a Ucrânia Pensando em classificação Entretanto Se sofrer um gol Até o último instante Complica muito A situação Da seleção De Andrei Tchepchenko E vem avançando Bem a Áustria Pode ser agora Quem sabe O Belo tapa na frente Opa E está marcado Falta Falta lá No começo Da jogada Falta para a seleção Da Áustria Aqui tem ele A Laba Aqui é a Laba Que vem na cobrança Ele mesmo Capitão Chamando a responsa Vem a Laba Da batida 70 minutos Por aqui A Laba Bateu Para o gol A bola ainda Toca aqui na barreira Chega ali na dividida Deu certo Sobra fácil Para o Piadov Que faz o lançamento Na frente Não consegue Dar sequência No lance Vem avançando Na seleção Na Ucrânia Dominou Segurou Tenta jogar Ali pela direita Procura espaço Vem trabalhando Toca atrás Abertura na direita Vem gastando tempo A seleção na Ucrânia Já sabe Nessa altura O 0x0 É classificação Garantida Dependente Da terceira colocação Vamos ver Essa jogada Por aqui Já cobrada Chega firme A marcação E a arbitrage Aponta Lateral Lateral Ali pela direita Já cobrado Vai procurando espaço A seleção da Ucrânia Dividiu Brigou A Laba Está em cima O jogador do Bayern De Munique Pressiona Vamos ver Essa descida A Laba Dominou Segurou Vem avançando Tem Lázaro Pedindo Bola para ele Lázaro Dominou Segurou Vem trazendo A Áustria Para o ataque Lindo passe Quem sabe Para fazer o gol Da vitória Gol Na Áustria Sabitzer É o nome Do gol Para levar A Áustria Direto A próxima fase Para complicar A vida Da Ucrânia De vez É a Áustria Fazendo o primeiro Na reta Final de partida Foram duas Bolas Na trave Mas dessa vez Não teve trave Para segurar A seleção Na Áustria Gol No finalzinho Da partida E é isso aí pessoal Aí a Ucrânia Fazendo a sua alteração E agora Aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Ucrânia Zero Áustria Um E agora E agora Rodrigo Agora Agora A seleção Da Ucrânia Tem aí pouco mais De 5 minutos Para correr Atrás desse empate Para ir em busca Da classificação E aí vira tudo Por que? Eu estava dando Exemplo da Suíça A Suíça Está com 4 pontos Ela já fica A frente Da Ucrânia Então a Suíça Já fica mais Próxima da classificação Mas a Ucrânia A Áustria E é escanteio Escanteio Lá pela direita Vai pintar a bola Dentro da área Olha o perigo Saiu o goleirão Corta a zaga Vai sobrar rebote Insiste A batida Para o gol Sobrou rebote Dentro da área Aí a arbitragem Para tudo E marca Impedimento Vai acabar o jogo A Áustria Vai se classificando Direto Para a próxima fase A Ucrânia Vai ter que fazer Aquela matemática Daquela secada Nos adversários E a arbitragem É a ponta final É isso galera Fim de papo Por aqui Ucrânia 0 Áustria 1 E é isso pessoal A Áustria Vai a 6 pontos A Ucrânia Fica com 3 Na terceira colocação Entretanto né Vamos aguardar Também o resultado Aí Do jogo entre A Holanda E Macedônia E Macedônia do Norte Vai que A Macedônia do Norte Faz 3 a 0 Na Holanda Pode ser Nada é impossível No futebol Então é isso pessoal Fique ligado por aqui Além de Ucrânia E Áustria Também teremos aí A parte entre Macedônia do Norte E Holanda Finlândia e Bélgica Rússia E Dinamarca Hoje nesta segunda-feira Amanhã também teremos Mais alguns jogos República Tcheca Inglaterra Croácia E Escócia Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo Rames Oito aqui O melhor time É o seu Rames 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 Obrigado.